Bom dia, já de vassoura na mão! Sim, já de vassoura na mão. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vou lá em cima, eu vou arrumar minha cama, passar uma vassoura lá, tirar a poeirinha. Não vou passar pano hoje lá em cima, porque eu tenho que sair em seguida. Eu quero sair já, eu vou ao centro ver os tecidos, para as outras duas encomendas, dar uma caminhada, sair um pouco dessa rotina que eu tô aqui. E aqui embaixo eu vou passar pano, quer dizer, eu vou varrer lá em cima, arrumar a cama, passar pano, tirar o pó, desço e aí eu varro aqui embaixo, limpo o banheiro, passo o paninho em tudo, tomo uma chuveirada e bato a perna. E é isso, vou bater a perna. Olha o tempo como tá bonito, eu não quis começar o vídeo mostrando o tempo. Olha lá, deixa eu chegar aqui. Olha, tá um dia lindo, diz que vai vir mais para o final do dia uma chuva, com ventinho, uma coisa assim. O Wagner foi de carro, aí eu, porque ele sai mais cedo, a gente ia se encontrar no final do dia. Daí eu pensei, tu quer te encontrar comigo no final do dia? Tá fina, vai tá cansado? Daí ele decidiu que não, quando a gente decidir, a gente quer conhecer uma loja nova que abriu aqui no Rio Grande do Sul, que é no centro também, e até de repente se der, eu vou dar uma passada para dar uma espiada, ver como é que é, e conhecer, aí já digo para ele, tem uma noção das coisas, né? E é isso então, tá? Eu não sei que se eu, eu sou meio envergonhada assim para filmar nos lugares, mas vamos ver o que dá para filmar, se eu vou ver se eu consigo, eu tenho medo também, eu só tenho esse celular e eu tenho um pouquinho de medo de acontecer alguma coisa, sabe como é que é, né? Mas é isso, tá? Daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho. Chegando quase em casa, não consegui encontrar os tecidos, eu tirei foto, depois eu mostro para vocês. Gente, cheguei com tanta fome, eu comi um restinho de que tinha de um escondidinho, mas um pouquinho mesmo, aí fiz a minha bolachinha, estou tomando um café, um leite e um pouquinho de achocolatado, porque eu estava com muita fome. Depois eu comer, dar uma descansadinha, eu vou mostrar o que eu comprei. Não comprei os tecidos, mas eu tirei foto de alguns e eu vou mostrar para vocês também, tá? Até daqui a pouco. Oi, gente, eu comprei, ó, que arrebentou do meu chinelinho que eu adoro. Eu gosto sempre de ter um chinelo para andar na rua, trilhar na rua, senão a gente traz muita sujeira. E eu tenho um, ele é Havaianas mesmo e ele é muito bom. Aqui, deixa eu pegar aqui. Ó. E eu vou botar esse aqui, ó, essa tirinha aqui. Eu vou tirar, essa aqui foi que arrebentou, ó. Então eu vou botar a roxinha aqui em cima. E aí essa eu deixo para andar aqui, para ir para a rua, que ela é mais segura, ela é mais grossa, mais áspera. E esse aqui é mais liso, eu deixo para andar aqui dentro. E paguei R$4,00 aquela tirinha. Vale a pena, se funcionar, vale a pena. Vai ficar um chinelo bom, né? Que eu vou poder usar por um bom tempo ainda. Ainda tem até a esfriar aqui, para se a gente não puder mais andar de chinelo. Aqui no sul a gente anda de chinelo e meia, né? Coisa de gaúcha. Eu acho que deve ter alguém aqui, pelos outros estados, que também faz isso. Mas nós usamos chinelo também. Vai ter isso por metade de chinelo a comer. É da gente. E eu comprei... Pedrinhas! Comprei um pacotinho para ver se vai funcionar. Não comprei da branca, porque não tinha. Só tinha coloridinhas. Não sei se está caro, não sei se está barato. Eu paguei R$13,50. Tem R$800,00. Ó, R$800,00. Tudo no combate a dengue e as vica-feiras. Use em pratos de plantas. Eu não vou usar nos pratos das plantas, porque eu não tenho pratinho. Eu não boto pratinho. Há muitos anos eu não uso pratinho. Desde que começou a ficar... Dar esses problemas. Eu não uso. Eu eliminei. O que eu faço? Eu boto em todos os meus vasinhos. Tem alguns vasos meus, que ainda não tem, que são vasos muito antigos. E que eu não troquei ainda. A gente bota o TNT. E daí não sai a terra, entendeu? Não sai aquela sujeira quando chove. Mas o que eu quero é botar nas suculentas. Ó. Eu quero botar nas suculentas. E... Para ver se vai diminuir aquela sujeira que faz da terra. Então, o que eu vou fazer? Nos vasos que eu troquei recente. Que o substrato está bonito, está bem forte ainda. Eu vou botar. Nos que eu tenho que trocar. Então, eu vou trocar a terra. E depois eu vou colocar a pedrinha. E vou ver se funcionar. Se funcionar, se der. Eu gostei bem dessa cor. Porque eu acho que vai dar um colorido assim, sabe? Fazer uma foto. Vai ficar bonito. Vai dar um colorido. Aí eu vou comprando aos pouquinhos. Porque não é uma coisa barata, né? Não é barato. Eu não sei o preço do quilo por aí a fora. Eu vou dar uma olhada em outros lugares. De repente eu encontro mais barato. Mas eu acho que é por aí o preço. Hum! Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, já que eu estou mostrando e depois tenho coisas para fazer. Deixa eu abrir aqui. Olha! Nós gostamos de pimenta aqui, né? Eu tenho molho de pimenta que já foi para a casa dos colegas do meu marido. Eles levaram quase um vidro de pimenta, de molho. E eu ainda tenho alguma coisinha ali. E essa aqui, ela é especial. Ela é muito linda. Vou abrindo junto com vocês. Ele mandou para mim. Mandou, olha o tamanho da pimenta. Olha isso. Ela é uma pimenta mexicana. Mexicana. Olha, é uma pimenta mexicana. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. É essa cor aqui, ó. Essa pimenta dá esse molho de pimenta aqui. Olha isso aqui. Ela é uma tinta. Ela tem uma ardência boa, assim. E diz que ela é grande. Diz que dá uma árvore lindíssima. Então, tenho que plantar. Vou ter que preparar um vasinho para botar e proteger. E eu ganhei também. O Wagner ganhou, na verdade, né? Mas foi eu que fui, então digo, sou eu. E essa aqui, vamos ver como é que é, que eu vou ver junto com vocês. Ó, essa ela é um pouco menor, tá vendo? Ó, que cheiro bom. Muito bom. Tem várias, várias, várias. Essa eu vou aproveitar, vou tirar todas as sementes. Olha que linda. Ela é grande também, ó. E essa aqui, sabe de onde é que é? Eu anotei aqui para não esquecer. Essa aqui é da... Holanda. Essa aqui é da Holanda. E essa aqui é do México. A do México fica essa cor aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Muito linda. Então, é isso. Já passei um cafezinho. Vívia. Um cafezinho. Deixa eu me esconder, porque a cara não tem onde se enfiar de vergonha. Cafezinho. Não, café. Eu tenho duas xicrinhas de cafezinho e tem uma menorzinha, assim, que é um doce. Uma xicrinha, um doce. Ela é linda. E pirizinho combinando, que foi a minha sogra que me deu, que é assim, só para enfeite. Uma graça, uma graça. Mas é um golinho de café que eu vou ter que tomar umas dez daquilo para fazer isso aqui. Então, não. Então, vamos der café. O que eu vou fazer agora? O tempo tá. Deixa eu ver se eu consigo virar vocês. Olha lá, ó. Olha o tempo lá. Será que deu para ver? Tá assim. Sabe? Opa. Sabe aquele tempo que fica aquele luzco-fusco? É assim que tá. Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou passar óleo nas duas tábuas, que nós tivemos uma ideia aí no Wagner. Nós vamos, eu acho que vamos botar em prática. Mas, antes disso, eu preciso passar mais uma vez o óleo. Eu vou passar. E eu quero ver se eu consigo peneirar uma terra que eu consegui deixar secar. Então, eu não quero que molhe, né? Eu já sequei, não quero. Porque vai ser bem rapidinho. Vou e já vou misturar com a minha terra que eu tenho aqui. Porque eu quero trocar, os meus berçalhozinhos já estão na hora de eu tirar. Senão, eu vou começar, não vão ter para onde crescer. Então, eu quero botar cada uma num vasinho para fazer um novo vaso. Então, vai ficar, vão ser vários vasinhos, né? Vários vasos. Tá? Gente, olha o temporal que se armou. Olha isso. Olha isso. Eu estou sozinha. Eu, sozinha. Eu e Deus, né? A minha e a pintinha. Mas dá um, dá um medo, dá um pânico, né? Mas, mas dá tudo certo. Deixa eu vir aqui para eu mostrar para vocês. Eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer, né? Eu já... Olha que massa linda. Olha isso. Cresceu bastante. Aí, eu já fritei o bacon, a linguicinha. Deixei dar uma esfriadinha. Aqui, eu piquei tomate, cebola e botei uns pedacinhos de vagem. Foi da salada que eu fiz ontem, que eu vou aproveitar para fazer o recheio. Vou botar queijo. Queijo mussarela. E esse queijo aqui, queijo coalho, que eu vou botar umas fatiasinhas que eu quero botar por cima. Porque eu esqueci, eu estou sem ovo. E eu teria que pincelar. Então, isso aqui já está pronto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que abrir a massa. Eu vou ali para a rua, vou ali para ter mais espaço. Eu vou passar um álcool naquela mesa. E... Nessa aqui, ó. E vou abrir aqui. Então, eu vou limpar a mesa primeiro, né? E vou... Para poder abrir ela aqui. Tem que abrir. Olha, pronto, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu virar esse pedaço aqui para mostrar. Olha isso. Olha. Olha que pão lindo que fica. Pão americano. Olha que massa. Olha isso. E eu estava sem gema. Lembra que eu falei? Aí eu deixei um pouquinho. Eu botei esse queijinho aqui em cima para dar essa corzinha. E ele ficou nesse dourado bonito. Acho que vale a pena. Agora eu vou experimentar. Oi, gente. Eu estou num outro dia. Mas eu só vim finalizar o vlog da sexta-feira. Porque eu acabei esquecendo em função da chuva. Do jeito que foi. E eu fiz aquele pão. E eu estava preocupada com o Wagner. Estava preocupada com as pessoas. Sabe? As pessoas na rua. Depois o Wagner relatando que as pessoas estavam todo mundo encolhida nas paradas. Foi muito feio. A chuva foi... Estão quase dizendo que parecendo um tufão. Foi muito feio mesmo. Foi muito preocupante. Foi muita chuva. Teve ruas no centro, na zona norte daqui de Porto Alegre. Que virou um mar, um rio com onda. Um ônibus passando fazendo onda. Foi muito feio. E eu acabei me... A gente conversando e o Wagner acabei esquecendo de gravar o final. Mas então eu vim aqui para agradecer a cada um de vocês. Cada um de vocês que estão aqui no canal. As meninas, os meninos. Aos lindos comentários. A disposição de cada pessoa que para um pouquinho para que você venha um comentário. Para a gente rir juntas. Teve um... Eu não sei se é o rapaz ou a menina. Pelo nome eu não consigo identificar. Mas eu ri da minha parte. Ele riu da parte dele. De um vídeo que eu fiz um tempo atrás. Foi emocionante. Foi muito bom. Então eu agradeço do fundo do meu coração. Para vocês estarem aqui. Para a gente estar fazendo esse canal ser um canal iluminado. Alegre. Compartilhando coisas. A gente vai conhecendo um pouquinho das pessoas. O mundo é maravilhoso. O mundo é muito mais bonito. E muito mais saudável. E muito mais generoso do que a gente suponha. A gente acha que só tem coisas ruins. Só coisas erradas. Não. Não mesmo. Cada um de nós existe a centelha divina. Existe a essência de Deus. E a gente pode pôr essa essência para fora. A gente pode compartilhar tudo isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem bem. Se cuidem. A gente se fala. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.